Olá, mamães e papais do Versário Nino e Maternal. Hoje estou aqui gravando este vídeo e eu trouxe o projeto que nós vamos trabalhar com os pequenos deste trimestre. O nome do projeto é Identidade. É um projeto muito legal e cheio de descobertas. O objetivo do projeto é trabalhar a identidade da criança, a autonomia, o eu, o nós, o outro. E é muito interessante, não é verdade? Hoje eu trouxe uma atividade bem legal e muito fácil que dá para vocês fazerem aí na casinha de vocês. O que nós vamos precisar na atividade de hoje? Nós vamos precisar de uma caixa de sapato, uma caixa de papelão. E dentro da caixa nós vamos precisar de papel picado, seja papel crepom, que eu tenho aqui na nossa escola, ou a folha de jornal, de revista, sim. E dentro da caixa, lá no fundo, nós encontramos o material essencial, que é o espelho, isso mesmo. Então, é muito importante que vocês realizem essa atividade com os nossos pequenos. Entreguem a caixa para os pequenos. E lá dentro nós vamos encontrar o papel picado. Então, nós vamos trabalhar também a coordenação motora da criança, dos pequenos. Façam com que eles tirem o papel de dentro da caixa. E eles vão tirando, tirando, até que eles encontrem lá no fundo o espelho. Quem não tiver um espelho pequeno, igual este eu tenho, não tem problema. Pode ser a foto da criança também. E eu tenho certeza que alguns já vão se reconhecer. Então, quem for fazer atividade com o espelho, é muito importante que vocês tomem muito cuidado. Ajude a criança, o pequeno, a segurar o espelho. Virando o espelho, eles vão ver o reflexo, o rostinho no espelho, sim. O olhinho, o nariz, a boquinha, a orelha. E vocês podem brincar com eles também. Fazer caretas, que eles gostam muito, que eles se divertem, gestos. E eu tenho certeza que essa atividade vai ser muito legal, que eles vão adorar. É muito importante também que vocês me enviem foto ou vídeos no momento da atividade. Lá no nosso grupo da turma, no WhatsApp. Eu espero foto ou vídeo. E eu agradeço vocês por estarem participando das atividades. Até a próxima aula e um grande beijo no coraçãozinho deles. Tchau!